Fala galera! Hoje estamos em um carro que tem a preferência em qualquer rua. Fique bem à vontade! E vamos lá! Pra ele, essa pausa deve ter durado uma eternidade. Nem mesmo suas 13 toneladas o impede de se mover assim. Eita porra! Não somos os únicos capazes de superar qualquer obstáculo hoje. O mais importante é saber que obstáculos enfrentar usando a força. E quais usando a inteligência? Nem mesmo essa lombada pode nos parar. Vamos simplesmente pedir educadamente pra ela se mover. Caramba! Ela foi buscar reforços! Assim é como interditam o trânsito na Tailândia. Os engarrafamentos não são um problema pra nós hoje, mas o resto terá que esperar uns... Quantos dias você acha? Nenhum mau tempo pode nos parar. Nenhum mau tempo pode nos parar. Nenhum mau tempo! Tão muito porra! Nenhum mau tempo! Nenhum mau tempo! Essa vaga com certeza ninguém vai roubar. Esse pequeno se chama Megatron, e até ele tem dificuldades às vezes. Teremos que usar uma simples van. Tchau, tchau. A cultura de dirigir se mantém por causa de caras assim. Tudo bem, este é o primeiro degrau. O caminho hoje não é fácil, podemos relaxar um pouco. A cultura de dirigir se mantém por causa de caras. Se tivesse um ônibus assim na sua escola, você poderia dormir uma hora a mais pela manhã. Pise no freio, estão ajudando uma velhinha a atravessar a rua. Será que alguém pode ligar para a sociedade de proteção dos carros? Se bem que a gente sabe a quem pedir ajuda. Não tenha pressa de avisar a prefeitura. Essa é uma boa opção para economizar um dinheiro. Uma aula gratuita com um verdadeiro profissional. Uma aula gratuita com um verdadeiro profissional. Este é um enigma mais misterioso do que as pirâmides egípcias. O mistério nas estradas costuma ser bastante... Você nunca vai adivinhar quem é o cavalo de tração aqui. Você nunca vai adivinhar quem? BAM! Nothin' but horse power! Check it out! Normalmente os servos perdem seus chifres na primavera, este aqui demorou um pouco. Aqueles que conseguem transportar um servo gigante avançam para o próximo nível. Música Temos experiência suficiente para saber como isso acaba. Música O tradicional lembrete sobre o freio de mão. Finalmente trouxeram o seu Subaru. Esta é só a versão antes da reforma. Descobrimos um novo tipo de anti-radar que faz com que os policiais esqueçam as multas. Música Música Pelo visto este é um reencontro após uma longa separação, por isso vale a pena parar um pouco. Música 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 É por isso que não se deve nadar em águas desconhecidas. Música 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 Tivemos muitos testes hoje, mas este aqui é decisivo. A complexidade é claro, é de nível boss. Música 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 Caramba, quase não chegamos, hein? Uma inspeção rápida. Música Um like para esse vídeo e nos vemos em breve. Valeu, tchau! Música Intrigado? Então aguardamos com expectativa a próxima sessão. Não se esqueça de trazer a sua pipoca e divirta-se! Música 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 Música